Vem morena, vem morena, joga pra si morena Tchê, tchê, tchê Tchá, tchá Eu morava no jardim Ela não tem estresse, é só amor e carinho Ela me deixa fraco, essa lingerie E vejo todo o meu dinheiro aí nesse trem Só que tenho, porém, nessa situação Cheguei entrando que já cai e bate no chão Mas não tô nem ligando pra essa extraição O que eu quero mesmo é ter o chazinho Oh, cachorra bandida, pira e safada Na cama me usa, me engano Finge que me ama, eu vou acreditar Eu fingi que me ama, eu vou acreditar Com esteu jeito, o bandido ladrão Nessa flor de mão armada, coração ficou no chão Se nessas flores tem espinho, eu quero é me furar Com você eu vou ficar, tchê, tchê, tchê Joga pra cima, morena E vejo todo o meu dinheiro aí nesse trem Só que tenho, porém, nessa situação A conta vem, entra no pico, cai e bate no chão Mas não tô nem ligando pra essa extraição O que eu quero mesmo é ter o chazinho Oh, cachorra bandida, pira e safada Finge que me ama, eu vou acreditar Finge que me ama, eu vou acreditar Com esteu jeito, o bandido ladrão Nessa flor de mão armada, coração ficou no chão Se nessas flores tem espinho, eu quero é me furar No teu colo eu vou me afogar, bebê É amor demais Joga pra cima, morena A morena tá aqui, tá hoje, ó A morena veio toda, toda Puxa, bebê Aê, gente, é pra vocês Aí, ó Vamos